Liga-tá-la, meu caro! Yey! Andelas! Yey! B Black Yes! C Cocaine Liga-tá-la, meu caro! Liga-tá-la, meu caro! Yey! Liga-tá-la! Liga-tá-la! Liga-tá-la, meu caro! Emoji! Uau! Liga-tá-la! G G Wow Shukran H Halloween Huda Angelua Ha 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 Ice Wow Troll Troll Wow Aja J J Jango Oh 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 Wow Oh Key Key Aja Aja Elf Lemonade 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 I want her Shukran Fada M Monster Monster Oooo Wajj Bidda Aja 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 Anu Aja Aaaah Coo Aja 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 Anu Noodle Aja Aja Noodle Nodos de Diva! O! Oliver! Oliver! B! Piano! Piano! Música Música Green Música 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 R Rainbow 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 S Sand Sand Wow J J J Lala 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 Unicorn V Volcano Wow Wow Model W Wheel X X X-Ray 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 Y Y Yoga Y 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 Ai cora tícso? Eu vou pegar essa coisa A lbna sejiga Aziyau o alífão Azeyau o alífão Uau! Eu amo essa situação Alem nós vamos nos botar o alífão Não tem problema Fl Kampf Faça Frafes Hacen Você é bom Você é um alim? Wow! Wow! Yeah! Wow! É a vida mais linda! Doura! Alegre! Alegre o robôto. Wow! Eu amo robôto. Wow! Ah! Shukran! Robôto الخاص بي جاهز! Ah! Ahaha... Ahaha... Wist вы хотите importante l l muitos? Да, да! Ahahahahah ус! Ahahahah! Ahahahahah! Ahahah! Das istiva, hilf! Você vai derruba logo então? An... Azraq? Siajah'ah الفضاء Wow! Ah! Ruhla une ilha al-mere-Ich? Àh? Zur-Hila? Zuhal? Ah! Ah'la! Merhaba! Vamos adere Compartil na-mere-ích? Al-Zuhal? Àh? Àh? Other zuhal? Mere- ok! Al-Mere-ich! Ah, isso é o almoço! Uau! O que é isso? Uau! O que é isso? O que é isso? Uau! 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 O que é isso? Uau! Muito legal! Muito legal! Vou escolher uma cor azul enquanto... Oh, sube... O que é isso? Uau! 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 Oh! Você vai achar o óbido? Madoune! Wow! Olá, vocês! Eu estou com a Yana. Hoje eu vou colocar o óbido e colocar o maquiagem. O que é isso? 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 O que é isso?